Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter www.twitter.com.br e também pelo Facebook www.facebook.com.br. Participe! Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza. Este é o tema da 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece de 16 a 21 de outubro. O evento, realizado desde 2004, movimenta estudantes, professores, pesquisadores e público em geral. A estimativa é que este ano, 5 milhões de pessoas participem das 20 mil atividades que ocorrem em todos os estados. Quais os objetivos e frutos desse evento? Qual o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e socialmente justo? Quais as ações do governo e os principais desafios para as políticas públicas nessa área? Hoje, vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Sônia da Costa, coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e Luiz Afonso Bermudes, diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB, a Universidade de Brasília. Boa noite! Boa noite! Muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir ao desenho animado, O Futuro Que Queremos, realizado pela Rede Clima, com roteiro de Ana Paula Soares e desenho de Jean Galvão, produção da Proimagem. Vamos ver. Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam, na verdade? Será que eu ou você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies, animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura e o comércio também têm que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim, é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e a intensidade de fenômenos como chuvas e secas tem aumentado provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois tem menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são. Acabar com a fome e a miséria Educação básica de qualidade para todos Igualdade entre sexos e valorização da mulher Redução da mortalidade infantil Melhorar a saúde das gestantes Combater a AIDS, a malária e outras doenças Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo. As tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta. Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta em meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos, no máximo. Assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Para saber mais sobre o futuro que queremos, acesse redeclima.ccst.imp.br Vamos à nossa conversa. Bom, o vídeo é bem didático e fala de vários desafios no mundo de hoje. De um modo geral, qual o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável? Sônia. Boa noite. Boa noite. Para os colegas aqui que estão nesse momento desse debate. Eu acho que é a grande pergunta que a Semana Nacional está nos colocando. Qual é esse desafio para esse momento da sustentabilidade? E aí acredito que um dos principais pontos que a semana pensou e que a semana está se desenhando ao longo desse período, desse ano, é realmente linkar. Pensar em sustentabilidade é pensar nos outros dois aspectos extremamente linkados, que é a questão da erradicação da pobreza e a questão da economia verde. Então, nesse aspecto, eu acho que tantos adolescentes, nós professores, nós população geral que está aí nesse momento de discussão, é linkar. A questão de sustentabilidade não é pensar só hoje. É pensar hoje, mas pensando no nosso futuro e nos nossos descendentes. Eu acho que essa é a principal questão que eu acho que caberia aí a gente iniciar esse grande desafio, porque sustentabilidade é um tema, é uma palavra, é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo ela é extremamente palpável. Essa é a minha sugestão. Professor. Veja bem, a semana, além de todo esse compromisso deste ano, de levar esse tema, ela tem um outro objetivo que é muito mais profundo e que todos nós que atuamos na área sabemos, que é a difusão da ciência e tecnologia e mostrar à sociedade em geral da importância de desenvolvermos ciência, de levarmos a tecnologia e inovarmos. porque se a gente não gerar o conhecimento, nós não vamos resolver todos os problemas que foram mostrados no vídeo. E aí, a semana que começou localmente na capital da República e que hoje se estende através de ações em todos os estados, atingir esse público que você citou, que é chegarmos aos milhões de jovens daqueles que não tenham acesso fácil aos conhecimentos da ciência, tecnologia e inovação para que eles possam agregar isso ao seu dia a dia. E também mostrar à sociedade de que investir em ciência, tecnologia e inovação contribui sim para diminuir a pobreza, contribui para o desenvolvimento social da população e, obviamente, o desenvolvimento econômico do país. Agora, o tema desse ano está em sintonia com a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 20, que aconteceu em junho. Um dos objetivos é dar continuidade à discussão dos resultados da conferência? Com certeza. A semana foi pensada nesse sentido, de dar continuidade a esses aspectos, principalmente da sustentabilidade e da economia verde nesse contexto de erradicação da pobreza e, principalmente, no fato de que realmente a gente consiga popularizar a ciência, que é o grande desafio. Então, como a gente está colocando, nós temos universidades e nós temos alunos da educação, do ensino médio e da educação básica como um todo, ensino fundamental. O que é popularizar a ciência? É tornar a ciência acessível. Então, o grande desafio desse ano dos expositores com os organizadores da semana, a gente está, em todos os momentos, ressaltando isso. Nós estamos levando tecnologia de ponta como nanotecnologia, mas esse tema está sendo abordado de uma forma extremamente contextualizada, didática e motivadora e, muitas vezes, até lúdica com as crianças e com nossos jovens. Então, acredito que, como o professor falou, exatamente, esse é o nosso desafio, é tornar a ciência, a tecnologia, que é conhecimento de altas pesquisas, de grandes doutores, mas tornar ela acessível, popular e que ela realmente possa ser apreendida e apreendida também por professores, alunos e a população de uma moda geral. Nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Suelen Pereira, de Brasília, pergunta qual é a área de pesquisa em que o Brasil mais se destaca entre os outros países? Eu acredito que na energia alternativa, como, por exemplo, o biodiesel, que, inclusive, está sendo mostrado aqui na semana em Brasília, o pró-álcool começou com o pró-álcool, o uso do álcool, isso aí, nós somos um dos primeiros países a fazer uso disso aí no dia a dia, no nosso carro, no nosso transporte coletivo e o biodiesel agora, as alternativas que nós temos, que nós temos uma área verde que podemos, com toda a sustentabilidade e economicamente viável, fornecer e substituir o combustível fóssil que tem tendência a acabar em poucos anos. Então, esse é um dos pontos que o país tem avançado e que é pioneiro e que... Um dos pontos fortes. Fortes. Você quer complementar? Não, e eu acho que nessa mesma linha de preservação da natureza, eu queria destacar esse ano a gente está aí com o lançamento da política de produção orgânica. Então, eu acredito que é uma das grandes linhas de pesquisa que estamos avançando e o Ministério de Ciência e Tecnologia em especial vem apoiando toda essa política de desenvolvimento de produção orgânica, de base ecológica. Então, exatamente isso. A produção de alimentos que é o nosso grande forte, acho que isso aí é reconhecido internacionalmente e a gente vê isso em todos os dias nas nossas pesquisas. A produção de alimentos, hoje, o grande desafio nosso é produzir alimentos pensando na questão da segurança alimentar e nutricional. E pensar nesse aspecto significa o quê? pensar na redução de agrotóxicos que eu acho que é a grande demanda hoje, por exemplo, na semana, a gente está com a Embrapa que está participando conosco e a gente vê que as pesquisas da Embrapa, inclusive, estão avançando para esse lado do uso de insumos que não são mais pautados em questões químicas, mas sim na própria biodiversidade que nós temos aí para a gente poder fazer essa produção orgânica de produtos naturais e voltado, sim, para a questão da base ecológica de produção de alimentos contemplando aí as grandes duas linhas de pesquisa brasileira que está nessa área mesmo. Marta Gonçalves, também aqui de Brasília, diz que na maioria das vezes as pesquisas científicas brasileiras que são custeadas com dinheiro público não chegam ao conhecimento do povo como o brasileiro comum poderia ter acesso ao que está sendo pesquisado hoje em dia no Brasil. Aí está a semana. é o que está por trás embora o tema seja esse o que está por trás da criação da semana de ciência e tecnologia é mostrar à sociedade que no dia a dia dia a dia dela quando ela vai ao supermercado na sacola que pode ser de plástico ou de papel reciclável o conteúdo dela ali tem tecnologia tem conhecimento quando ela vai numa farmácia adquirir um fármaco produzido no país aquilo ali foi produzido com conhecimento com ciência que se não houvesse essa ciência antes não teria esse produto na prateleira da farmácia e da mesma forma no supermercado quando nós vamos hoje na maioria dos supermercados brasileiros e encontramos produtos orgânicos em sacadinhos que há muito algum tempo atrás não se encontrava é verdade é fruto do conhecimento científico e da tecnologia desenvolvida no país e eles ainda são um pouco caros e novas tecnologias podem baratear o custo deles com certeza isso a quantidade e o volume que faz cair o preço e o consumo disso e aí eu acho que é uma questão para complementar aí está a questão das tecnologias sociais que é o ponto de discussão nesse momento então nós temos a tecnologia que aprimorou a questão da produção de produtos dos alimentos dessa forma de base ecológica mas ao mesmo tempo nós precisamos popularizar isso como se faz isso? através de políticas sociais o que é uma política social? é a questão da gente tomar o conhecimento desenvolvido dentro da universidade dentro dos nossos institutos de pesquisa e estarmos junto com a comunidade pensando esse emprego dessa tecnologia de uma forma integrada com aquele local considerando aquelas condições então isso é tecnologia social e isso é o nosso desafio é um dos grandes desafios dos nossos ministérios hoje é realmente tornar isso acessível e a política social ela precisa envolver aí a gente está superando aí as nossas questões teóricas né professor? estamos superando a questão da tripse-hélice que foi tão discutida aí na década de 90 hoje a gente está trabalhando em quatro hélices que é a questão de governo é a questão das universidades das nossas empresas e das nossas ações sociais dos nossos representantes sociais então esse é o grande desafio que eu acredito que está pautando toda essa popularização da própria semana nacional que hoje a gente está em todos os estados com 614 municípios foi que nós checamos hoje em termos de dados só para complementar só para complementar um exemplo como é que a gente trabalha com a sociedade trabalhando os nossos jovens as nossas crianças então existem aqui na feira da semana um exemplo horta escolar horta em casa trabalhando com recicláveis PET então fazendo essas oficinas mostrando para esses jovens de como fazer é que nós vamos mudar a cultura do desperdício vamos assistir agora uma reportagem de Carolina Monteiro feita aqui em Brasília em evento da semana nacional de ciência e tecnologia brincadeira que vira conhecimento com insetos de pelúcia e cola colorida um instituto nacional de pesquisa da Amazônia traz para a semana nacional de ciência e tecnologia insetos que são encontrados na água e que só podem ser vistos com a ajuda de aparelhos é o caso da libélula no início da vida a gente está aqui estimulando então o conhecimento dessa ciência que a gente desenvolve lá e complementando então o conhecimento dessas crianças para a preservação desse ambiente esse ambiente sem esses insetos vai ocorrer um desequilíbrio e o que a gente está tentando mostrar é que cada um tem um papel de manutenção nesses ecossistemas aquáticos normalmente não é nem todo lugar que a gente vê eles são diferentes e a gente não está acostumado então são coisas diferentes que interagem com a gente curiosidades novas é sempre legal estar aprendendo sobre o planeta de onde a gente vive já no espaço reservado às escolas um pedaço de colchão que é transformado em pele o que iria para o lixo pode ainda construir um barquinho movido a vela eles saem da teoria e agora eles partem para a prática eles conseguem visualizar aquilo que às vezes nós só ouvimos falar talvez o incentivo de um cartaz falando recicle o lixo não é tão útil quanto olha o que é que você pode fazer com isso que você iria jogar fora a importância de preservar e reciclar também está presente nas grandes empresas a usina hidrelétrica de Itaipu produz não só energia limpa mas também conta com projetos socioambientais entre eles o Coleta Solidária que usa um carrinho elétrico o projeto Coleta Solidária ele visa capacitar o catador para que ele possa prestar esse serviço à sociedade e através disso também se tornar um empreendedor da questão da reciclagem então a gente tem o carrinho elétrico aqui exposto que representa esse esforço da Itaipu em colaborar com essa política pública e com o movimento nacional dos catadores a gente aprende muito com isso a gente tem o que tocar o que ver então acho bem interessante Bom nós vimos aí a participação de estudantes e alguns exemplos do que está sendo apresentado aí na semana de Ciência e Tecnologia quais são outros exemplos excelentes do que está sendo apresentado o que a gente planejou para essa semana então como nós estávamos trabalhando com esses três temas que é a reabricação da pobreza sustentabilidade e a economia verde se pensou a semana dentro de um conceito de cidade sustentável então por isso que nós pensamos a semana dividido em oito grandes espaços então nós temos o espaço água o espaço reciclagem que é um espaço que está com toda essa dinâmica que o vídeo mostra e dentro da semana inclusive nós nós temos uma central de triagem lá que está feita sendo feita em parceria com a Centicop que são os nossos catadores aqui da cidade então o que está acontecendo todos os nossos expositores estão sendo orientados a fazer a coleta seletiva a gente faz a coleta seletiva e essa triagem está sendo feita dentro do próprio estande dentro da semana então as crianças elas estão visualizando todos esses projetos isso foi pensado de uma forma articulada então o espaço água está trabalhando isso espaço reciclagem está trabalhando toda essa questão da consciência consciência ambiental temos o espaço biodiversidade que entra a questão da pegada ecológica também então o momento que a gente faz o que são esses testes como é que são esses testes são testes o que a pessoa consome isso então a gente vai ver até na questão de alimento quanto tempo que ela toma banho quanto tempo que ela abre a torneira para escavar o dente então a gente tem várias dicas também ao longo de toda a semana tem vários painéis fazendo essas perguntas quanto tempo quanto tempo você gasta quanto tempo você usa para escovar o dente para tomar o banho etc então todas essas questões estão sendo abordadas em todos os estandes a gente tem um estande da Fiocruz por exemplo que ela está medindo a produção de lixo em Brasília ao longo da semana então já são milhões de toneladas e que leva o aluno a refletir o que está acontecendo nesse momento enquanto eu estou na semana são milhares de embalagens que estão sendo descartadas e a pergunta é e o reuso é possível? hoje a gente sabe que é possível a gente sabe que a grande inovação que está sendo debatida nessa semana é que hoje a produção de vidro está sendo feita de garrafa PET então é um desafio? é então existe uma iniciativa do governo de São Paulo que já está adotando o uso de vidros feito de garrafa PET para os órgãos públicos escolas que são alvos de muita violência e aí veja bem complementando o que a Sônia está falando para mostrar o final disso aí como é que eu aproveito então ali na semana você tem móveis isso reciclado com madeira reciclada pelos próprios catadores você tem uma máquina que aí vem todo o conceito da iluminação como se viu no vídeo no começo lâmpada fluorescente ela também tem que ser reciclada porque ela tem poluente então tem uma máquina que tritura a lâmpada e que separa a parte poluída do vidro que pode ser reutilizado e isso foi tecnologia desenvolvida por estudantes por encomenda por demanda da sociedade da cooperativa e como é que é a participação da UNB e especialmente do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico exatamente isso nós temos um programa de apoiar com tecnologias inovadoras as cooperativas de catador e a formação dessas cooperativas como ser empreendedor como montar um negócio de reciclagem e aí houve a demanda aconteceu a demanda na universidade essa demanda foi levada a estudantes da universidade que desenvolveram essa máquina para esse fim e a mesma coisa os móveis também tem o pessoal de desenho de desenho industrial de design que faz tendo a matéria-prima já reciclada desenhos móveis que podem ser feitos por essas cooperativas que vão comercializar e aí começar um negócio se empoderar socialmente para sair da pobreza e é isso que a universidade faz a universidade não vai lá resolver o problema social não é a função da universidade mas a função da universidade é sim o conhecimento que ela tem lá dentro aplicado no dia a dia do cidadão para melhorar a vida do cidadão eu acho que contemplando essa questão o fato de a gente ver esse resultado que nós acompanhamos lá os móveis que estão lá o resultado do sabão que foi feito com o resto do óleo utilizado o que que está estimulando além dessa questão de a gente ver a ciência aplicada a gente ainda está estimulando a questão do empreendedorismo para os alunos e as famílias dos alunos que vão estar visitando no final de semana falar em empreendedorismo tem uma pergunta aqui de um pequeno empresário Maurício Vieira do Rio de Janeiro ele disse sou pequeno empresário gostaria de inovar em equipamentos desenvolver ideias que tenho para aumentar minha produção gostaria de saber que apoio podemos ter para isso ele procure a universidade federal do Rio de Janeiro incubadora de empresas que ele vai ser bem recebido de como começar um negócio inovador com todo o suporte de como empreender de orientar como ele deve fazer o empreendimento dele o plano do negócio dele e o que ele pode ter de suporte tecnológico da própria universidade e isso é disponível na maioria das universidades federais brasileiras universidades públicas que hoje tem o plano de expansão que leva esse conhecimento mais próximo da sociedade existe também existem ações tem um programa do ministério a gente na verdade a gente participou ao longo desse ano a gente está fazendo um novo desenho da subvenção econômica então é uma parceria do ministério com a FINEP e a subvenção econômica então em anos anteriores a gente acabava contemplando grandes empresas etc e se percebeu e se percebeu que hoje a inovação está onde? está nas micos e pequenas empresas aí estão os grandes criadores os grandes projetos então o desenho da subvenção econômica desse ano está pautado nesses princípios princípios de apoiar micro e pequenas empresas como é o caso dessa pergunta que foi feito e através da FINEP através da FINEP então existe um edital esse edital é aberto e ele apresenta projeto então tem todo todo um edital com todas as explicações referentes para a inovação para a micro e pequena empresa é o Tecnova isso? faz parte desse programa? mas esse é um projeto macro mais amplo e que atende várias áreas eu queria citar uma das grandes áreas que o ministério está apoiando para a subvenção econômica é a questão de tecnologia assistiva porque a gente tem o grande desafio agora das Olimpíadas e para Olimpíadas que vamos ter aí na sequência e estamos então com grande apoio é um dos projetos prioritários que estamos trabalhando no ministério que é incentivar e estimular então empresas que queiram investir na área de tecnologias assistivas para olimpíadas que são equipamentos para pessoas com deficiência isso exatamente e a UNB também desenvolve algumas tecnologias voltadas para pessoas com deficiência temos sim e aí tem todo o suporte da universidade de quem está interessado em pegar essa tecnologia e transformá-la numa coisa útil ao mercado seja através do empreendimento inovador utilizando todas essas formas de financiamento porque a gente sabe que o financiamento aí para o jovem que nos pergunta como conseguir como conseguir apoio muitas vezes se pensa que é só o crédito não você tem apoios de instituições seja nas universidades seja os institutos que estão em todo o país para apoiá-lo na tecnologia e aonde está qual é a prateleira dos órgãos de fomento sejam eles federais ou estaduais aonde tem o recurso mais barato subvenção só para a gente falar na linguagem mais popular é dinheiro a custo zero é sem retorno é uma questão de trazer isso aí para a pequena empresa inovadora que é a maior necessidade desse país e complementando essa informação o que é inovador nesse projeto também a gente está colocando que é fundamental que esse projeto seja apresentado com a parceria de uma ICT de uma instituição de ciência e tecnologia ou seja uma universidade pública privada um instituto vinculado aos ministérios essa é a intenção então a gente acredita existe a ideia existe existe a ciência e tecnologia disponível nos institutos sim então a construção desse projeto está sendo feita dessa forma então por exemplo pequenos empreendedores que estão aí com grandes ideias busque sua universidade busque os seus CDTs busque as suas incubadoras a UFRJ a Universidade Federal do Rio de Janeiro e FINEP procurar por esse edital e veja o grande diferencial não somos nós a universidade ou a ICT ou o Instituto Federal que vai lá procurar onde é que tem um problema para mim resolver não é o empreendedor inovador que vem procurar a ICT e diz eu preciso disso e aí então os dois se candidatam força-se o casamento desses dois para demandar esses recursos bom nós vimos aí que ainda são poucos nós queremos mais porque a grande massa de novos empreendedores desse país e é fato o que foi dito pela Sônia de que a grande empresa inovadora desse país é a pequena empresa parece ser um paradoxo é verdade e isso tem tudo a ver com a superação também da pobreza para muita gente e aí eu queria ressaltar o caminho do empreendedorismo com certeza eu queria ressaltar um tema que é bem comum para nós aqui que é a questão do registro e da patente que é um assunto bem pertinente aí no nosso assunto então geralmente esse empreendedor esse inovador ele tem a dúvida eu inventei algo novo eu criei como faz isso como eu protejo isso então na verdade eu também gostaria de divulgar que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem esse apoio que são os nossos NIT são os nossos núcleos de inovação tecnológica que estão distribuídos em todas as universidades públicas em todas as unidades dos institutos federais também então esse também é um órgão de apoio extremamente importante porque às vezes a gente pensa que a gente não precisa proteger e a minha opinião e os meus estudos minha pesquisa tem mostrado temos que proteger sim porque no momento que nós protegemos esse patrimônio criativo que o brasileiro é extremamente criativo é que nós vamos poder fortalecer a nossa tecnologia interna desse país e da ciência como um todo bom, tem aqui um comentário na verdade de Armando Mendes ele diz o governo deve concentrar investimentos em educação de qualidade daí o país se desenvolve como aconteceu na Coreia acho também que as empresas brasileiras investem muito pouco em inovação e que isso tem que mudar falta uma visão de longo prazo ele em parte tem razão mas se apegarmos o caso da Coreia não vamos esquecer sim em educação mas todas essas políticas de apoio a pequena empresa inovadora aconteceram também na Coreia todo esse trabalho não foi só a escola e políticas específicas também para a ciência tecnologia e inovação para o desenvolvimento da ciência tecnologia e inovação e a proteção que se deu na Coreia as empresas coreanas é uma proteção de incentivo de incentivá-las olha se você produz isso se você me resolve o problema de saúde você tem redução do imposto coisa que nós estamos fazendo isso o recurso da subvenção vem disso vem dessas reduções e do incentivo que a empresa a grande empresa aplique em inovação e aí pode contratar a pequena empresa inovadora de qualquer maneira o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma preocupação com essa questão da educação de qualidade incentivo aos estudantes tem jovens cientistas tem várias ações nessa área eu acredito que contemplando aí o que o professor Bermundis falou a questão de educação é sim o ponto chave e eu acho que é bem visível que nesses últimos anos vem se fazendo várias discussões em vários ministérios Ministério da Educação Ministério de Ciência e Tecnologia e qual é o objetivo de tudo isso claro que é levar a ciência e a tecnologia para ser pensado de uma forma diferenciada e não mais aquela forma tradicional da memorização isso está claro na política do Enem que hoje por exemplo na nossa semana a gente está vendo o que é aquela exposição aquilo lá é Enem a criança está vendo ali de forma articulada a química a biologia toda a parte científica que envolve para fazer o sabão por exemplo que foi o exemplo que nós discutimos aqui hoje e isso é Enem o Enem vem com essa política de articular conhecimentos e não mais de fragmentar agora como que isso está sendo pensado pela política brasileira de educação essa semana está sendo uma grande semana de discussão que se está pela primeira vez levantando a questão da a urgência da redução do número de alunos dentro das salas de aula ensino médio com 45 alunos isso é terrível mas essa é a realidade nossa e agora está tramitando uma lei em relação então é uma discussão que a gente precisa fomentar nas pessoas que estão acompanhando a semana os telespectadores desculpa então essa é a forma e quem vai fortalecer isso é a própria população que está aí não dá mais para admitir 45 alunos dentro de uma sala de aula para pensar a ciência de uma forma articulada e aí a gente acredita que existe grandes programas como o do Ministério da Educação que é o Pronatec que não é do Ministério da Educação mas é o Ministério da Educação que articula todos os demais ministérios para implantar o Pronatec e esse programa foi extremamente inteligente porque ele vincula as N políticas de qualificação profissional que nós tínhamos perdidos em todos os ministérios então hoje os recursos estão focados num programa unificado que articula todos os ministérios dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia nós temos a grande política que é a política dos CVTs dos Centros Vocacionais Tecnológicos hoje nós temos distribuídos no país em torno de 320 mais ou menos aproximadamente CVTs implantados e mais 200 em implantação o que faz esse CVT? o CVT vem com essa proposta a proposta de articular instituições de ensino comunidades e micro e pequenas empresas por isso que nós estamos pensando nesse momento o CVT precisa obrigatoriamente estar linkado aos EPLs que é o que a gente volta os arranjos produtivos locais e sociais agora e que a gente acaba voltando na temática de hoje que é o tema da Semana de Ciência e Tecnologia é articulação significa articular dessa forma com que realmente a gente consiga vencer todos esses aspectos educacionais e empresariais temos aqui outras perguntas de telespectadores Janaína Ferreira Melo de Belo Horizonte ela pergunta o seguinte as pesquisas tecnológicas realizadas nas universidades públicas chegam a ser implantadas por indústrias quais são as políticas do governo para essas pesquisas não se perderem na poeira das bibliotecas? existem sim muitas pesquisas hoje que estão chegando a sociedade ao mercado através de várias políticas de incentivo da políticas públicas para que as instituições de ciência e tecnologia os institutos de pesquisa os institutos federais e os institutos estaduais levem esse conhecimento de uma forma mais tranquila mais fácil à sociedade através da relação do ente principal que são as empresas quem vende no mercado não é a universidade quem vende são empresas grandes e pequenas e existem inúmeros exemplos de casos de sucesso de coisas que estão no mercado de produtos e serviços que saíram das universidades dos centros de pesquisa brasileiros e que estão no mercado é pouco é muito pouco comparado com a necessidade que a sociedade brasileira tem com a fome que a sociedade brasileira tem não só de alimentos mas também de bens e serviços para a sua qualidade de vida mas isso a novidade que aconteceu é tudo novo no país essas últimas políticas de incentivo nós falamos no bloco anterior de núcleos de inovação tecnológica que está preconizado na lei de inovação que é de 2004 ou seja nós não temos 10 anos ainda de lei de inovação que regulariza e diz claramente as instituições de pesquisa e os órgãos de controle e a todos os órgãos públicos olha sim a universidade os institutos de pesquisa tem que se relacionar tem que receber a população seja ela empresarial seja um inventor independente e apoiá-los e trabalhar conjuntamente porque nessa sociedade brasileira precisa desse conhecimento precisa dessa tecnologia transportes moradia barata novos métodos de construção novos produtos para fazer uma construção barata nós temos aí os programas sociais de construção como vamos fazer isso essas tecnologias estão disponíveis na sociedade agora tem que incentivar pois é o incentivo do governo é fundamental não dá para esperar que as empresas tomem essa iniciativa por si só eu acredito pelo que nós estamos percebendo na construção dessas políticas que está sendo cada vez mais participativa a participação das secretarias de ciência e tecnologia dos estados e aí o que está acontecendo nesse momento está acontecendo um grande incentivo a questão de parques tecnológicos que acho que é uma demanda que está surgindo desde o início da década e que hoje está sendo está representando um transformador de vários municípios de conjuntos de municípios que são os parques tecnológicos articulados com as incubadoras mas eu acredito que realmente é esse esforço coletivo de governo federal e governos estaduais que a gente vai conseguir realmente colocar disponibilizar esse conhecimento de uma forma que ele realmente seja possível ser implementado para a criação do produto e gerar a inovação que é resultado de um produto senão não é inovação você acha que nas universidades há mais essa preocupação com a aplicação prática das pesquisas as pessoas procuram ir para a linha de pesquisas sim que tem a aplicação veja bem algumas vezes se diz que a universidade o pesquisador que está na universidade que ele está numa torre de marfim que está na estratosfera que está pulando como aquele que pulou há poucos dias atrás não o pesquisador brasileiro ou em qualquer outro país claro que ele olha e vê isso aqui é desconhecido vou me dedicar a isso e esse desconhecido está na sociedade está no mercado dizer que ele não conhece isso que ele não sabe é muito é muito supérfluo o que está acontecendo agora é que são políticas que estão sendo implementadas no país e aqui não me cabe defender o governo mas me cabe dizer sim o ambiente está propício agora coisa que nós não tínhamos há vários anos atrás de que é possível e é desejável que os institutos trabalhem com a sociedade para desenvolver coisas conjuntas hoje as universidades estão abertas todas elas raríssimas exceções as universidades públicas se fecham para essa relação até porque elas são demandadas pela própria sociedade o setor empresarial me permita falar um pouquinho o setor empresarial ele tem procurado a universidade por um único motivo pode ser um motivo utilitarista rápido porque ele não consegue mais de graça a tecnologia lá fora ninguém dá mais tem que investir em desenvolvimento ele tem que investir aqui e ser dono desse conhecimento daí aquele tema que falamos anteriormente da propriedade intelectual isso é valor hoje isso é capital da empresa tem grandes empresas como nós citamos aí quanto é que vale uma grande empresa como por exemplo na área de conhecimento como a Microsoft ou o Facebook eles não tem prédios eles tem conhecimento é isso que está valendo hoje bom, antes de nós falarmos eu gostaria que você falasse um pouco das ações das principais ações do Ministério e dos principais desafios hoje mas antes vamos ver a pergunta de Marcelo Kramer de Juiz de Fora ele pergunta qual o papel das instituições privadas no desenvolvimento da pesquisa científica no país bom, eu acredito que o papel das instituições privadas está aí sim é a pesquisa aplicada e a extensão porque a extensão torna o curso de graduação concreto seja no trabalho social seja no projeto de extensão tecnológica da micro e pequena empresa o grande desafio hoje que estamos discutindo é a questão da extensão tecnológica e como que uma instituição privada pode participar e receber esse apoio se inscrevendo nos editais abertos do CNPq o governo federal abre editais editais onde que instituições públicas e privadas podem concorrer em igual condição o que é necessário pensar no projeto aplicado uma pesquisa aplicada com o retorno social esse é o grande desafio hoje que estamos pautando dentro dos nossos editais esse é um grande desafio que acredito que está sendo posto para responder essa pergunta agora Sônia no primeiro bloco nós estamos falando de incentivo de educação de qualidade incentivo a estudantes e professores lá na base do ensino eu gostaria que você falasse um pouco do que tem de ação do Ministério em relação a isso porque tem as Olimpíadas tem os jovens cientistas eu acredito as Olimpíadas é o nosso grande foco que o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalham juntos o Ministério de Ciência e Tecnologia é uma das nossas linhas chaves para que? porque nós acreditamos que a questão da ciência e desse conhecimento matemático é a base da construção da educação fundamental do ensino fundamental do ensino médio e para a gente gerar grandes cientistas e pesquisadores que estão chegando nas nossas universidades e o que que nos surpreende que a Olimpíada de Matemática cada ano nos supera em termos de número hoje a gente está chegando a 99% das escolas públicas isso é excelente e aí a gente está vendo o resultado de alunos e de professores que hoje se desafiam a pensar matemática aplicada a matemática contextualizada a realidade do aluno a realidade da sua família do seu contexto de convivência então esse é um dos grandes desafios o outro grande projeto que não podemos deixar de citar é o jovem cientista que o ano passado trabalhou a questão da cidade sustentável então nós percebemos vários projetos várias iniciativas que surgem e que são esses projetos de estudantes que estão lá nos laboratórios com seus professores que motivam políticas públicas isso é incrível mas é isso que está acontecendo nesse momento então eu acredito estimulando jovens que estão aí professores pesquisadores apresentar um projeto numa jornada de pesquisa apresentar um projeto numa semana nacional de ciência e tecnologia é sim estar motivando políticas públicas porque o governo está ouvindo isso o governo está vendo essas questões e aí acredito que são os grandes projetos citando aí também a nossa questão de toda essa mobilidade que o país está trabalhando da mobilidade de alunos circularem em várias universidades está muito mais flexível essa questão eu vou falar rapidamente dessa importância desse intercâmbio científico tem aí o programa Ciências Sem Fronteiras tem os centros de pesquisa na internet gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso e também o que o senhor considera os maiores desafios hoje para essa área de ciência e tecnologia para as políticas públicas veja bem a mobilidade do nosso jovem ao exterior ver em loco estudar com jovens da mesma idade dele a outra realidade em países muitas vezes bem mais desenvolvidos com condições técnicas melhores do que as nossas atualmente e voltar para cá com certeza ele vem cheio de ideias o nosso desafio é não quebrar essa expectativa quando ele volta então nós temos que preparar também o nosso terreno aqui para que ele chegue cheio de ideias inovadoras e possa aplicá-las aqui e aí as condições de retorno é o grande desafio do Brasil do Cientia Sem Fronteiras e veja bem é a primeira vez que o país diz assim olha eu mando formo doutores lá fora já há muito tempo formo mestres no país em quantidade suficiente e o meu graduado principalmente das áreas tecnológicas onde é a maior demanda do país então eles estão sendo incentivados a ir lá e trazer esse conhecimento e eu acho que só contemplando essa questão o que aconteceu no último ano nós tivemos vários alunos inscritos das escolas públicas vou falar da realidade dos institutos federais e nós tivemos um limitante a língua o inglês o espanhol e aí o desafio para todos os ministérios é pensar a questão da segunda língua isso é a porta de entrada para esses programas e aí precisamos precisamos sim pensar de forma articulada como melhorar a questão do ensino das línguas dentro das nossas escolas públicas principalmente bom, o nosso tempo infelizmente chegou ao final vou dar dois minutos para cada um para considerações livres por favor, professor eu só vou deixar um recado como educador e como incentivador da ciência, tecnologia e inovação que é aquilo que chega ao mercado diferenciado que o nosso jovem procure essas instituições nas suas regiões e participe na sua escola se for o caso das atividades de fomento a ciência a tecnologia congregue os seus colegas e faça disso o desafio faça disso uma atividade lúdica ciência também se pode brincar e isso eu acho que a grande mensagem que nós temos que deixar para os nossos jovens que é a preocupação de todos nós que já temos a nossa carreira consolidada é pensar nos jovens que estão vindo atrás de nós loucos de esperança com uma vantagem acima de nós que eles têm acesso a informação com muito mais facilidade do que nós tínhamos na nossa época de formação hoje com acesso de internet nas escolas com acesso de formar redes de conhecimento eles podem ter esse conhecimento compartilhado e aí saírem ideias inovadoras que vão mudar o nosso país bom para maiores informações sobre o centro da ONB de desenvolvimento de apoio ao desenvolvimento tecnológico o nosso centro de apoio ao desenvolvimento tecnológico tem com única missão a formação de novos empreendedores a partir da universidade e queiram procurar a universidade o site quem quiser conhecer www.cdt.onb.br onde tem uma série de programas de incentivo está aí na nossa tela por favor Sônia bom para finalizar é claro que gostaria de estar convidando a todos os estudantes jovens professores a população em geral micro e pequenos empreendedores que visitem a semana nacional de ciência e tecnologia esse é o momento esse é o momento de conhecer o que está sendo feito de novo e o que nós podemos estar apresentando na próxima semana então o nosso convite é esse e também gostaria de convidar todos que acessem o site do Ministério de Ciência e Tecnologia para ter todas as informações detalhadas a essas políticas que comentamos aqui e políticas que estão sendo construídas ao longo desse ano e nos próximos anos voltado principalmente para um desenvolvimento sustentável e voltado para a questão da inclusão social que é o nosso foco bom, vou dar então o site da semana que é www.semanacet.mct.gov.br Muitíssimo obrigada pela participação de vocês Obrigada, professor foi um prazer Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre ciência e tecnologia agradecemos a presença de nossos convidados Sônia da Costa coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Luiz Afonso Bermudas diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB Universidade Brasília agradecemos também a sua audiência a sua participação você pode rever este programa no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr e pelo Facebook www.facebook.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti